Mais vítimas da queda da rampa no show de rap foram ouvidas hoje na DEIC. Elas deram detalhes do que aconteceu na hora do acidente. As pessoas continuam criticando a organização do show e a falta de assistência. Tatieli precisou de ajuda para chegar na delegacia para depor. A autônoma quebrou o pé e o nariz e ficou com várias escoriações pelo corpo. Na hora que a gente estava subindo, a gente já tinha percebido que estava balançando. Só que não tinha mais como correr, não tinha o que fazer, porque travou, não subia nem descia, muito cheio. E aí um amigo até comentou, vai cair, vai cair. A hora que ele falou, a hora que a gente viu, já caiu. E assim, desesperador, porque eu vi tudo, eu senti ali caindo. Você vendo que tinham pessoas abaixo, tipo, eu posso cair em cima de pessoas. Você vendo que tinha pessoas vindo que poderiam cair em cima de você, a estrutura também. O único pensamento que tinha era que eu ia morrer. Tatieli estava no show de rap junto com outros amigos que também ficaram machucados. Ela diz que acredita ter faltado organização no evento. Primeiro que não tinha nenhuma separação, por exemplo, por pulseira. E outra coisa, normalmente quando tem esse tipo de rampa em evento, sempre tem seguranças no local que divide. Uma quantidade de pessoas desce, uma quantidade sobe e não deixa ninguém ficar parado ali. Tatieli talvez precise fazer uma cirurgia no pé. Ela reclama que até agora, apenas uma assistente social do evento entrou em contato. Mas nada de ajuda com remédios ou hospital. Aí fala que vai ajudar, mas aí na hora que a gente fala com eles o que está precisando, eles falam, ah, compra e manda a nota que a gente paga. Mas eu não fiz o teste, né? Não sei se outras pessoas... Além de Tatieli, outras vítimas também prestaram depoimento na Delegacia Estadual de Investigações Criminais, a DEIC. Ainda assustada e com muita dor, essa vítima preferiu não falar com a imprensa. O delegado que cuida do caso e está ouvindo as vítimas disse que, por enquanto, não vai dar entrevistas. Ele deve ouvir também outras pessoas envolvidas na organização do evento. Os noivos Caio e Gabriele estavam internados no hospital particular e receberam alta nessa quarta-feira. Os dois estavam programando o casamento, que agora vai ser adiado. Eu não consigo lembrar de muita coisa, depois que eu acordei, e meu braço estava mole, eu tive que segurar meu braço e eu saí atrás dela e não achei. Eu lembro de eu caída no chão, aí eu olhei meu braço, meu braço já estava quebrado, aí eu consegui levantar, só que aí eu decidi voltar para procurar ele, né? Só que nesse momento que eu voltei, um pedaço da estrutura caiu em cima de mim. E aí eu só consegui sair e tirar a estrutura de cima de mim, porque um amigo meu tirou, senão eu tinha ficado lá e as pessoas tinham passado por cima de mim. Pesadelo, hein? Em nota, a organização do Rap Mix diz que está em contato com as vítimas e com os parentes e que vai dar total suporte a todos. Vai dar! Significa que não está dando ainda, né, Magno? E se vai dar, eu sugiro que gravem, produzam alguma prova, porque eles falam que estão atendendo as pessoas e as pessoas dizem que não. Exatamente. Então gravem, cria a prova.